Hello, amores! Quanta saudade, né? Mas vamos lá. Hoje eu trouxe para vocês esse símbolo aqui indiano, que é o símbolo de Aum, o símbolo de Aum, de meditação, certo? Símbolo de meditação. E você vai precisar apenas desse material aqui, esse azul para a base, para fazer o nosso square, a base dele, tá? Que eu não vou colocar aqui, mas já tem no canal, tá? Quando precisamos do azul, do amarelo para contornar e o vermelho para fazer o símbolo, tá? Inicialmente, a tesourinha sempre. E nós vamos lá, vamos começar, meus amores. Então eu começo fazendo, eu vou estar utilizando a agulha número 2, tá? Ou 2,5, porque nesse aqui eu vou usar 2,5. É fio amigurumi, esse aqui é um fio mercerizado, mais... Ótimo, você pode usar o que você tiver aí, tá? Então eu começo fazendo aqui 20 correntinhas. 20. Chegando aqui na vigésima, eu vou pular uma e vou, e volto na próxima fazendo um ponto baixo. ponto baixo, na próxima fazendo ponto baixo, e na próxima também. Aqui um meio ponto alto, são três pontos baixos, um meio ponto alto. Então eu laço, e vou começar a fazer aumentos aqui. Então, primeiro eu vou fazer cinco pontos altos. Tá? Pontos altos separados, e farei seis aumentos. pontos altos com aumento, tá? Seis. Feito os seis aumentos de ponto alto, você vai subir agora 20, 22 correntinhas. Feito as 22 correntinhas, que é justamente pra fazer o rabinho, você vai voltar aqui, ó, na primeira, que eu vou pular uma, e vai aqui na próxima, faz um ponto baixo. Faz outro ponto baixo e outro. São três pontos baixos. Aí você vai fazer meio, ponto alto. Não faça muito apertado pra não criar buraco. Pode fazer o aumentinho de meio ponto alto, tá? Aí você vai, começa a fazer ponto alto. Aumento. Assim, aí você faz seis aumentos de ponto alto, e começa a fazer meio ponto alto. Você faz um cinco meio ponto alto, separados. Esses cinco. Eu já fiz dois, quatro, cinco aqui. Separados, porque senão eles vão curvar muito. Aí você volta a fazer ponto alto. Ponto alto separado, tá? Um em cada ponto da correntinha aqui. E aí até concluir aqui a correntinha, que no caso ficou três, seis, foram seis. Aí chegando aqui, ó, eu venho aqui e faço meio, laço e venho aqui em cima desse ponto, ó. no meio dele, faço ponto alto nele. Vou ter que fazer assim uns dois aqui, ó. Dois eu faço em cima desse ponto, pra que ele fique assim, ó. Aí eu laço e venho aqui, eu já pegando aqui na correntinha. Então, eu pego e faço ponto alto aqui. E volto a fazer aqui os pontos altos. pra completar o número. Vou completar com a correntinha aqui. Certo? Vamos ver como ficou aqui, ó. Temos aqui, ó. Aqui vai ser o meio do número três, o M, tá? Aqui é o rabinho. Já temos metade dele. Bem, meus amores, estando assim, agora eu viro o trabalho, tá? Ele tá aqui do lado direito, eu vou dar uma viradinha e voltar aqui com baixíssimo três casinhas, tá? Três pontinhos de baixíssimo. Certo? É só pra dar uma estruturadinha aqui no que vamos fazer. Aí, pode ser três, pode... Até quatro, tá? Eu vou deixar só três. Aí você pega e sobe aqui, ó. quinze correntinhas. Quinze correntinhas. Bem, amores, mesmo que ele é agora aqui, ele vai ficar... Ele vai ficar meio com uma torcidinha aqui, pra ficar do lado direito, tá? Torce aí, deixando ele bem do lado direito. E nós vamos trabalhar. Vamos pular aqui, ó. Pula uma, duas, três. Vem aqui na quarta. Laça e vem na quarta, fazendo ponto alto. Faz um. Já pode fazer aumento aqui. Vamos fazendo aumento, porque ele vai ter que virar. Dois em cada. Feito cinco aumentos de ponto alto, vamos fazer agora meio. Meio ponto alto. Não faz muito apertado, porque... Pra não criar buraco. Tô fazendo os meios pontos altos aqui separados. Aí eu fiz aqui... Três, quatro, cinco, seis. Meio ponto alto. E faço agora... Dois pontos altos. Certo? Feito isso. Agora... Peraí, nós vamos ver aqui a mágica da situação. Feito isso. Vamos arrumar aqui pra ver como ficou. Porque esse é o segredo. Você só vai conseguir deixar ele bonitinho na hora que você costurar lá. Que ele vai ficar perfeito. Ele vai ficar assim, do lado esquerdinho, tá? Pra que ele fique. Ele ficou melhor do que esse aqui. Que eu fiz primeiro. Era essa a intenção. Porque tem que arrumar direitinho. E na hora que você faz a costura, é que ele dá a carinha dele, né? De belezinha. E aqui o número tá perfeitinho, tá? Meus amores, deixa eu ver assim. Melhora, pois é. Aqui o número tá perfeitinho, olha. Só na hora que você costurar lá, na peça fica perfeito. Você corta. E arruma aqui, ó. Vai ter que costurar. Ou você faz isso com a agulha. Ou simplesmente... Faz aqui com ele mesmo, com o... Com a agulha de crochê, né? Pode também só pegar aqui, ó. Se você quiser fazer com a agulha, fica à vontade. Dá pra fazer tranquilo. A costurança, na verdade. Só passou por um lado, passou pro outro. O importante é que ele consiga grudar ele. Olha que ele fica bonitinho. Fazer com a agulha de cabeceira. Uniu ele aqui, aí você vem, ó. Viu como tá certinho? Já uniu. A perfeição vem na hora de costurar na peça. É só que você vai ter que fazer ainda o... A base. Essa base de... O square fechado, tá? Que já tem no canal. Vou deixar o link aqui pra você fazer direitinho. Viu? Aqui esse fio eu vou arrematar ele aqui direitinho. Eu vou fazer meu arremate bonitinho aqui. Que nada mais é do que pegar aqui, ó, gente. Dou um nozinho pra garantir que ele não saia. Dou um nozinho pra garantir que ele não vai sair. Fechei. E arruma aqui ainda. Tô achando que eu tenho que arrumar mais ainda ainda aqui. Aí você faz aí direitinho. Igual eu faço no meu. Vou vendo onde eu acho que dá pra costurar mais. Onde tem que ficar mais bonitinho. É assim. A finalização é com você. Esse aqui da pontinha, ó. Que tá esse da pontinha solta aqui, ó. Eu pego e passo ele pra cá. Arrematinho bonitinho. Passo ele pra cá, escondendo ele. E a mesma coisa. Se quiser amarrar mais aqui, amarra. É arremate, gente. Aí corta bonitinho, né? E vamos contornar logo isso aqui de amarelo. A mesma coisa que você vai fazendo outro. Eu vou mostrar aí você contorna de amarelinho. Como tá ali, aquele ali. Tá? Aí você contorna. E então começamos a fazer ponto baixo. Eu deixei um tantinho, esse tantinho aqui, porque eu acho que depois fica melhor pra arrematar. Tá bem certinho. Então eu vou fazer aqui um ponto baixo em cada pontinho, tá? Vou fazer por toda a volta. Até concluir. Tô fazendo um em cada, tá? Meus amores, tá ficando assim. Eu tô gostando do resumo. Quando chegar nesse cantinho aqui do meio, que é a divisa do M, vocês fazem aqui ele. Fazem uma correntinha pra ele ficar o quadradinho bonitinho, tá? E prossiga. Quando chegar no outro cantinho, você faz a mesma coisa. Faz uma correntinha. E prossiga. Só pra que ele fique o quadradinho bonitinho. Vem, amores, ele tá ficando assim, tá? Quando chegou aqui que eu contornei, eu corto. E faço meu arremate, né? Naquele mesmo sistema de outros trabalhos. Eu só vou puxar aqui. E fazer no modo invisível. Pegando aqui, ó. Passando esse aqui lá pra trás. E voltando aqui. Por dentro, ó. Pegando aqui, ó. Essas duas alcinhas. Fez invisível, então eu arremato. Eu posso, inclusive, dar até um nozinho aqui que ele já vai estar garantido. Dei um nozinho aqui, bonitinho. Aí eu posso simplesmente puxar ele pra cá. Dar um jeitinho nele. Corta, gente. Tem que arrematar da melhor maneira possível, né? E então a gente parte com esse aqui. Isso aqui eu só vou explicar rapidinho, tá? Esse aqui, você vai fazer doze correntinhas, gente. Doze correntinhas. Pra esse aqui eu faço doze correntinhas. E volto fazendo três pontos baixos, meio ponto alto e o restante de ponto alto. Não tem segredo. Olha lá. Duas, três, quatro, cinco. Doze. Feita as doze correntinhas, eu volto aqui, ó. Na segunda. Com ponto baixo. Eu volto. Fazendo três pontos baixos aqui, ó. Cada um em um ponto. Aí eu laço. E faço um meio. E já sigo fazendo ponto alto, aumento. Aumento de ponto alto. Sigo fazendo ponto alto aqui. Até o final. Faço uns três aumentos de ponto alto e sigo fazendo ponto alto até o final. Se você quiser ele maior, você só terá que fazer mais correntinhas na situação. Aí chegando aqui, você arremata. Tá? Você corta, arremata. E dá a volta de... Com amarelinho. Que não tem segredo, né, gente? Assim, você pega e faz o contorno de amarelo. Que eu não vou fazer. Que ele vai ficar desse jeito aqui. Você já viu fazendo no outro. Não precisa alongar. E agora esse aqui. Pra fazer um anel mágico. Anel mágico. E doze e meio pontos. O anel mágico bem aqui. Eu pego. Fechei o anel, o laço. E faço doze e meio pontos altos. Aqui dentro dele. Tá? Doze. Arremato no modo invisível. Que você já veio fazendo. E no final da conta ele vai ficar assim, ó. Depois de arremate, eu contorno de amarelo. E ele vai ficar assim. Lindo, maravilhoso. E quanto à base. Eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Porque eu já fiz essa base. Algumas vezes aqui. Então, não vejo necessidade de eu repeti-la aqui. Tá? Porque vai ficar o vídeo muito longo. Bem, amados. Na hora da costura. Esse é um fato que é com vocês, tá? Requer atenção de cada um mesmo. Já enfiei aqui a minha agulha. Você pode usar a agulha normal. Essa daqui é de tapeceiro. Mas ela é aquela mais fininha, tá? Eu vou usar a mesma linha que eu utilizei aqui pra fazer o contorno. Mas se você tiver uma transparente ou mais fina, você usa. Se preferir colocar esse espinho aqui, ó. Você coloca. Se não, fica ao seu critério. Eu vou fazer aqui. Mas não tem segredo. Você, se possível, tente olhar. Se tiver como baixar a imagem e tentar olhar como começar, você faça isso. Que vai ajudar bastante também. Se não, você vai fazendo e olhando. Certo? Não tem segredo. É só passar por um e por outro. E você tem que fazer da melhor maneira possível. Pra que a costura fique legal e não fique aparecendo coisas. Pontos desnecessários, tá? É isso. Não vai ter segredo nenhum. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E por favor, se inscrevam. Curtam. Compartilhem o máximo. Deixem aí seus comentários. Pra que mais pessoas possam vir pro nosso canal. Se inscreva. E temos muitas coisas ainda aqui pela frente. A montagem vai chegar. Não se preocupem. Não se preocupem.